Música 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 Muzica Música Música I'm just not ready Come like Dr. Phil Raise your hand Dr. Phil Hey I know That's it Now I know I'm not the only one that is Dr. Phil young Is that right? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL